E aí gurizada medonhas, liga na dica, se inscreve aqui no canal, ative esse sininho medonho que tem que ficar com aquele risquinho ali pra estar ativado, mas pra receber mesmo as notificações deixa um like e um comentário maroto, se tu não tem nada pra comentar a respeito do vídeo deixa uma palavra aleatória, tipo arroz, que daí o youtuber vai entender que tu quer mesmo receber as notificações Olá gurias e gurias, tudo ok? Eu espero que sim esse é um vídeo indicando 5 youtubers de cabelo colorido eu já fiz um vídeo indicando para vocês as youtubers Rapunzel que eu sigo só pra me inspirar no comprimento do cabelo, na saúde, do cabelo, cabelo divo maravilhoso mas agora né, eu tenho cabelo colorido também e tem as 4 youtubers do cabelo colorido mais divo, mais bafônicos na minha opinião é claro que eu sigo só pra ficar assim, nossa que cabelo colorido maravilhoso assim como no vídeo das youtubers Rapunzel neste vídeo a ordem é totalmente aleatória não tem a de mais, menos, é todas eu amo, todas eu acho lindas vou começar com a Nicole Guerreiro que está com o cabelo roxo maravilhoso ela usa apliques, extensões, mas fica muito natural eu até acho que é o cabelo dela e o cabelo dela já é bonito só ele, sem as extensões, ele já tem um comprimento muito bonito eu acho difícil vocês não conhecerem a Nicole Guerreiro mas caso não conheçam, está aí a indicação e tem link do vídeo dela aqui na caixa de informações quando eu estava naquela de vou pintar o cabelo de azul quero pintar o cabelo de azul, fiz a promessa se o Guilherme ganhar Libertadores eu pinto o cabelo de azul eu comecei a procurar referências de cabelos azuis no Youtube e encontrei a Haley Barber eu não sei como se pronuncia, né? então eu vou deixar aqui bem nessa época ela estava com o cabelo azul tão maravilhoso, gente, tão incrível agora ele está mais para o verde mas ela estava com um azul metálico que eu ficava assim, nossa é assim que eu quero, é bem assim claro que o azul que eu estou usando não é metálico mas, gente, eu estou apaixonada fiquei muito feliz depois de ter cabelo de azul agora para tudo Talia Mar acho que é assim que se pronuncia gente, eu sou apaixonada por essa youtuber porque ela muda a cor do cabelo dela assim, ó, assim se eu mudasse a cor do meu cabelo toda vez que eu tenho vontade eu seria como ela, sabe? gente, eu tenho aquela coisa ai, que vontade de colocar um castanho ai, que vontade de colocar um olho escuro ai, que vontade mas eu fico e espero a vontade passar eu acho que ela não espera deu vontade e ela passa porque é muito, muito rápido que ela vai de uma cor a outra constantemente então eu sou muito fã disso nela, eu adoro essa coisa de hoje eu estou azul, hoje eu estou loira acho isso fantástico eu comentei com vocês que eu estava com vontade de escurecer o meu cabelo porque? porque o último vídeo dela de mudança cabelística que eu vi foi escurecendo o cabelo eu achei tão lindo, tão maravilhoso que deu aquela vontade eu pensei, então bem bom quando eu pintei o cabelo de azul ela também pintou eu não sei se ela pintou antes, pintou depois não tenho certeza, mas foi na mesma época só que ela pintou todo o cabelo eu pensei, também vou pintar todo o cabelo e fazer o mesmo corte gente! foi na época do Natal porque eu fui pra Santa Maria passar o Natal lá já com a ideia vou fazer a minha irmã cortar o meu cabelo bem assim e vou tacar o azul em toda a cabeça sorte que eu peguei muita chuva lá em Santa Maria e meu cabelo ficou naquele frizz que ele é e eu percebi que eu não podia ter um cabelo tão curto que ele não ia ser tão alinhadinho e bonitinho quanto o da Thalia mas e daí a minha vontade eu caí na real e disse, não tá na hora ainda não falei só de gringa até agora então vamos falar da brasileira maravilhosa com aquele cabelo divo maravilhoso daquele canal que a gente não consegue sair a gente assiste um vídeo atrás do outro eu tô falando da Carol Coico gente, que essa guria maravilhosa os vídeos dela tem um conteúdo muito rico ela esmiuça todos os produtos de cabelo ela te dá informações que tu nem sabia que tu ia querer saber e ela tem aquele cabelo muito bem cuidado muito colorido muito divo acho difícil vocês não conhecê-la mas caso alguém ainda não conheça tá? todos os links tá aqui na caixa de informações passem lá que todas elas são divas e lindas e se tu tá com essa vontade de ter cabelo colorido vale a pena conferir os cabelos delas daí é que a vontade vem com força mesmo de ter um cabelo rosa, azul, verde e bônus, né? não pode faltar o bônus o bônus é o canal da minha sobrinha a Patrícia porque ela entrou com tudo nesse negócio de cabelo colorido gente ela fez um cabelo de unicórnio no Natal ela tava com cabelo de unicórnio tinha ali, tinha azul tinha verde, tinha rosa tinha tudo naquele cabelo tão, tão maravilhoso agora ela tá mais no rosa e ela tá ficando que nem a Thalia Mara dá vontade de pôr a cor? ela vai e põe ela não para muito pra pensar então essas são as minhas youtubers de cabelo colorido para se inspirar se tu assistiu o vídeo até aqui comente qual a cor de cabelo colorido tu gostaria de ter não que tu estejas com planos de pintar o cabelo de colorido mas se algum dia por um acaso passou na tua cabeça hum, ter cabelo colorido é maneiro gostaria de ter tal cor deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui fiquem todos com Deus beijinhos e até o nosso próximo vídeo